E aí rapaziada, beleza? Aqui tá falando o Jefferson do canal Coleu Com Surpreensada, né? Eu já tô aqui com os dois coleiros meus aqui, ó O Mac E lá atrás tá o Braddock lá Ó o Mac mandando aí, ó Então o Mac canta na frente, o Braddock responde atrás Ó O Mac grita dentro do carro, galera Tá cantando muito mais alto do que o... Ele canta, já, mas ele sempre cantou mais alto que o Braddock, né? O Braddock sempre cantou mais baixo mesmo Principalmente quando tá cantando junto O passarinho tá forte demais, galera Puxa aí agora na... Na baderninha de domingo Tô indo lá por causa do meu amigo, do Driel, né? A gente vai precisar passarinho junto lá E é isso aí, galera Quando chega lá, eu continuo o vídeo aí, beleza? É nóis A galera só que estão inscritos no canal aí Seja bem-vindo a todos os novos inscritos aí, galera E vão ativar o sininho, né? Porque o YouTube não tá notificando mais Então tem que ativar o sininho Tem que dar like pra saber Pro YouTube entender que você quer ver os vídeos, entendeu? Senão ele não manda, não Beleza? O passarinho tá cantando bem já Tá terminando a temporada agora de... Doas coleiras, né? Tá aí, tá aí muda de pena agora Tô pensando em fazer uns vídeos aí De mexida, né? De manejo, não muda de pena Passar pra vocês aí, beleza? Tem uns projetinhos bacanas aí Pra gente tá colocando em prática aí Pra lá pra frente, beleza, galera? Mandar um salve aí pra todos os inscritos aí, ó Beleza? Tamo junto É nóis O canal, hoje em dia É o que é Graças a vocês, beleza? Fico muito feliz Quando eu vejo o comentário de vocês aí O like Então é assim, galera, ó É... Começar a fazer um novo projetinho A partir de hoje É... Comenta lá no vídeo, beleza? Eu sempre, todo vídeo Vou pegar um comentário E vou colocar no topo lá Entendeu? Fixar no topo aí Eu vou escolher um comentário bacana lá E vou fixando no topo, beleza? Cada dia eu vou colocar de um inscrito diferente Beleza? É nóis Tamo junto aí Grande abraço pro meu amigo lá Do Gilberto Finca dos Coleiros Tem bastante passarinho forte lá de fibra Lá, top É... Um abraço pro Felipe Papacapim É... Bolu do Papacapim também Que eu curto bastante Sigo bastante lá o canal dele Um abraço lá pro... Nossa, nosso amigo lá Peças Nova, lá Do Rio de Janeiro É nóis, tamo junto Grande abraço, meu amigo Beleza? Olha o passarinho como pão gritar, né, galera? Top, show de bola Agora chegar é assim, ó Final de semana Sertanejinho, raiz Mostarinho cantando Show de bola, né? É isso aí Vamos, né? Beleza, mano? Beleza, rapaziada Beleza? As coleiras aí, ó Acabei de tirar pro fora aí, ó O Braddock O Mec aí E o coleiro Alta as horas, galera Gritando aí Show de bola, hein? Olha, depois eu comecei a levar ele lá na rua, lá Por isso que eu tô mais cantando ainda O Braddock lá, galera Olha o coleiro Alta as horas aí, ó O Mec aí em cima, aí, ó Olha o coleiro aí, ó Do nosso amigo Hilda aí, ó Trouxe hoje também pra puxada aí A K47 Olha que canto, galera E aí canta bonito, hein? Show de bola, hein? Olha o pardinho aí, ó Do Driel Encartou Limpinho já o Zel Zel O canto das outras horas Coleiro top Novo Mas muita fibra Canta muito Olha o cantinho É, mano Cantando muito mateiro aí, né? É, então, rapaziada Tamo junto Esse foi mais um vídeo puxado aí do domingo É nóis Beleza? Valeu Fui Tchau Tchau Tchau